Uma das grandes glórias de um goleiro é pegar um pênalti, né? Não quando o zagueiro do próprio time pode colocar tudo a perder. Olha só, essa cena inacreditável aconteceu no campeonato da segunda divisão do futebol turco. Logo depois de defender o pênalti, o goleiro foi abraçado pelo zagueiro da sua equipe. E aí o resultado foi o pior possível. O goleiro acabou soltando a bola e marcou um gol contra os mais inesperados. Que situação, hein? Obrigado.